Quero apresentar a professora Letícia Cesarino. Quero agradecer desde já imensamente ela ter aceito o nosso convite. A professora Letícia é doutora em Antropologia pela Universidade de Berkeley. E ela tem trabalhado, a trajetória dela tem sido mais na Antropologia da Ciência e Tecnologia. Também tem trabalhado com estudos pós-coloniais, Antropologia Digital. E daí que chegou nos estudos do populismo digital. E também tem trabalhado muito, tem feito um trabalho muito de divulgação científica nas redes sociais, vídeos no YouTube, sendo convidada para falar sobre o tema. Debatendo com o acadêmico, dialogando com o acadêmico de outras áreas também, Sociologia, Ciência Política. E uma coisa que eu achei, que eu acho muito legal nos trabalhos da Letícia, da professora Letícia, é que ela dialoga com a filosofia política, a filosofia da ciência, mas sem esquecer da teoria antropológica. Parece que muitas vezes a gente vai trabalhando com filósofos e sociólogos e esquece da nossa teoria antropológica. Nesse texto que a gente leu dela tem o diálogo de Mulf com Mary Douglas, por exemplo, que eu achei super legal. Então, eu queria agradecer muito. e vocês vão ter muito o que aprender agora, com certeza. Oi, boa tarde, Clonardo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito o convite. Parabenizo vocês pela iniciativa, porque realmente, eu acho que todo mundo, né, na antropologia, nos programas de pós-graduação, e na graduação, estão passando por essa questão agora, né, de ter que transferir seus campos de mestrado, doutorado, TCC, para esse ambiente online, né. Então, certamente, assim, está sendo útil para bastante gente, eu certamente vou estar indicando, né, o arquivo do curso de vocês para outros estudantes também. E mesmo colegas, né, que estão enfrentando esse desafio agora. Então, eu vou compartilhar um curto PowerPoint que eu preparei, mas para ilustrar, né, alguns dos pontos que eu vou estar colocando aqui para vocês, uma vez que, né, essa questão visual é sempre muito presente, né, nesse campo da etnografia online, uma vez que, geralmente, isso quer dizer que a gente está olhando para telas, né. Tá ok, Leonardo? Dá para vocês verem? Tá ok, dá para ver sim. Tá certo. Então, o que eu vou falar aqui vai ser mais, bastante na linha, assim, do que os colegas que me precederam colocaram, né, é claro que eu, como o Leonardo colocou aí nessa breve introdução, eu não sou tão, eu não estou, assim, há tanto tempo trabalhando nesse campo da antropologia digital como os colegas que me antecederam, né, estudos de mídia, etc. Então, eu não pretendo, assim, ter essa expertise de experiência tão longa como eles, mas eu acho que, de certa forma, a minha, o meu pouco tempo, relativamente pouco tempo dentro de experiência nessa área, e vindo de outra área, né, que é a antropologia da ciência, também pode ser útil, eu acho, no sentido de compartilhar uma experiência com quem também está começando a entrar nesse campo de etnografia online agora, né, e talvez espero encorajá-los a não terem muito receio, nem muita ansiedade ou apreensão de estar, de repente, tendo que se ver, né, nessa situação de transferir o trabalho de campo para o ambiente online, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, então eu vou estar levantando alguns pontos, assim, mais gerais, que eu acho interessantes interessantes para qualquer tipo de experiência online, mas também a partir da minha experiência de pesquisa, que é mais ou menos o que os meus colegas também fizeram aqui, né, eu acho que é um pouco natural que isso aconteça, porque a, esse é um primeiro ponto, né, que eu queria colocar com vocês, assim, a etnografia online, na minha experiência, e dos autores que, né, que a gente tem lido nesse campo, e ouvindo os colegas que me antecederam também, eu acho que acaba todo mundo meio que concordando num ponto em comum que a etnografia online, ela é uma etnografia, né, então, como qualquer etnografia, ela não tem uma fórmula pronta, né, para a gente fazer, então, assim, nesse ambiente, nesse momento de pandemia, né, eu tenho recebido várias mensagens e pedidos de orientações para como transferir a etnografia para o ambiente online, etc., e, assim, eu fico um pouco assim, porque, assim, não tem um manual, né, de etnografia online, não existem, existem igual na etnografia mesmo, nossas aulas de método e trabalho de campo etnográfico, né, o que a gente tem são diretrizes gerais e modelos, né, as etnografias que a gente lê para se inspirar e tentar adaptar, né, essas diferentes possibilidades de trabalho de campo para o desenho específico do nosso projeto. Então, na verdade, o modo como a gente vai se valer de etnografia online e outras metodologias online, que a observação ou observação participante não é a única, né, ela acaba dependendo muito do desenho da pesquisa, por isso que eu acho que é um pouco inevitável que quando, né, a gente que trabalha, está trabalhando nessa área, seja chamado a falar sobre isso com vocês, a gente acaba falando um pouco da nossa própria pesquisa, né, porque não dá para a gente falar sobre tudo, né, e nenhuma pesquisa vai abranger todas as possibilidades. Então, eu acho interessante vocês irem tendo contato, assim, com diferentes possibilidades e desenhos de pesquisa para vocês irem pensando, né, o que é melhor para o caso de cada um de vocês, né. Então, eu vou falar, está aqui também como os outros colegas falam, não é mais do meu caso. O meu caso é um pouco isso que eu já falei, eu não venho da área de antropologia digital, então, eu venho da área de antropologia da ciência, teorias de sistema, cibernética, que era o meu interesse, sempre foi meu interesse há muito tempo, né, e, então, eu meio que pulei toda essa parte dos estudos de cibercultura, né, que foi uma época ali formativa desse campo dentro da antropologia, o meu próprio colega de departamento, Teófilos Rifiotes, é um, foi um, é ainda, né, um dos protagonistas, digamos assim, desse, nesse campo dentro da antropologia, ou a própria Tânia, o Jean, né, a Adriana, enfim, e é uma área que sempre foi muito, assim, interdisciplinar entre antropologia e principalmente a área de comunicação, estudos de mídia, né, e se falava dessa coisa do ciberespaço, cibercultura, que eu acho que fazia sentido numa época em que a internet ainda era um lugar que você entrava, né, você estava lá vivendo sua vida offline e de repente você sentava na frente do computador numa lan house, enfim, para pegar aqui os exemplos que foram trazidos pelos colegas, você entrava na internet como um internauta, isso mudou muito, né, e eu comecei a fazer minha pesquisa, esse projeto atual sobre o bolsonarismo online em 2018, numa época que a web já era bem diferente dessa web do Orkut, né, e desses estudos mais pioneiros de cibercultura, porque hoje não existe estar fora, entrar, né, essa demarcação entre o espaço online e offline, o ciberespaço e o espaço não virtual ou real não é tão demarcada como já foi um dia, né, então, o que eu tento ver mais, eu vou estar mostrando aqui para vocês, é justamente pensar esses loops, né, o termo da cibernética, essa ideia da retroalimentação, né, os loops cada vez mais estreitos entre a comportamento, subjetividades individuais e a a versão das pessoas que está online, né, principalmente em redes sociais ou mídias sociais. Então, como que eu comecei a pesquisa, né, o meu interesse era estudar isso lá para 2017, início de 2018, estudar a pós-verdade, né, ou seja, como que a ciência estava perdendo um pouco aquele lugar de privilegiado, né, de autoridade, de porta-voz do mundo natural e tendo que se colocar cada vez mais politicamente para defender seus interesses, né, e eu intuí que isso tinha muito a ver com a digitalização, né, porque a digitalização e principalmente a capilarização cada vez maior desse tipo de tecnologia, principalmente através dos smartphones e da economia de dados e plataformização que vem junto com isso, tinha alguma coisa a ver com isso, né, porque as pessoas estavam acessando conhecimento sobre o real a partir de outros meios, de outras mediações que não a mediação do que eventualmente vinha chamar de sistema de peritos, né, que é a ciência, a universidade, os especialistas, o jornalismo profissional, a política mais profissional, então, todo esse pacote aí que vem com o que o Latour chamou da constituição moderna, né, como a digitalização e junto com ela a neoliberalização, que é um outro interesse que eu tenho também, estava contribuindo para fragmentar e desestabilizar essa autoridade da ciência, só que aí o que que interviu em 2018? Né, em 2018 interveio o Bolsonaro, interveio aquela campanha absolutamente inédita, né, que ocorreu ali no âmbito das mídias sociais e principalmente do WhatsApp, que não é normalmente pensado como uma mídia social, mas na prática, eu acho que foi até a Tânia que comentou isso um pouco, né, na prática, devido àquela funcionalidade dos grandes grupos públicos, ele age e durante a campanha ele agiu muito, ele criou um ambiente, né, cujas affordances, digamos assim, lembram, né, as de mídia social, né, onde os estranhos se encontram e criam conexões, coisas assim, não é apenas um aplicativo de mensagem privada, né, mas é justamente esse caráter híbrido e meio contraditório do WhatsApp, né, público-privado, que eu acho que tem a ver um pouco com com a sua eficácia, o seu papel, né, na eficácia do tipo de campanha, tanto oficial como não oficial, que vem sendo chamado hoje de gabinete do ódio, né, a eficácia desse tipo de campanha ali em 2018. Mas isso foi em 2018, esse slide aí, às vezes eu começo algumas falas com ele, ele é um print screen do meu WhatsApp em 2018, para mostrar como que eu entrei, como que eu comecei essa pesquisa meio no susto, e é um pouco o que está acontecendo com muitos de vocês hoje, né, vocês talvez que passar para uma pesquisa online meio que de repente, assim, então eu entendo vocês e é possível e inclusive pode ser até bastante produtivo, né, uma mudança brusca nesse sentido. Então, o que aconteceu ali? É um print de um grupo de família onde uma pessoa da minha família de repente, ali por, era o início de setembro, começou a enviar ou repassar conteúdos, vídeos, memes, áudios, né, para o Bolsonaro no nosso grupo privado de família, um dos grupos de família. E aí ali eu falei com ela, né, com as outras pessoas, gente, fulano está fazendo propaganda para o Bolsonaro, você vai votar nele? Aí ela diz, vou votar nele, né, descem o trabalho de vê-lo, ouvi-lo, verão sinceridade, espontaneidade, e o Brasil precisa de ordem, valores, exemplos de responsabilidade e disciplina. Então, assim, é um momento, e aí, colocando um pouco essa questão de toda etnografia online é a etnografia, né, e tem vários elementos que a gente estuda e sabe sobre a etnografia que também ocorre nesses ambientes, e um deles é o choque cultural, né, quando você vai para um ambiente estranho, você não entende o que está acontecendo, então tem coisa, né, toda aquela discussão do Wagner sobre como que você vai objetivando essa relação com esse outro enquanto, né, um tipo de conhecimento que é esse conhecimento antropológico. Então foi um pouco, eu vejo um pouco esse momento como uma espécie de choque cultural, que na verdade é um choque político, né, uma pessoa que está na mesma cultura que a minha, mas que eu não esperava que teria de forma alguma aquela posição política, né, de estar votando naquele candidato naquele momento, e no entanto, de repente, ela aparece ali toda entusiasta do Bolsonaro. Então, é aquela ideia, né, foi assim, uma urgência quase pessoal de entender o que estava acontecendo, né, e a pessoa sendo antropóloga e não consegue deixar de ser antropóloga na vida real, né, obviamente eu acabei transformando isso num projeto de investigação antropológica no sentido mais metódico, mais sistemático da questão, ou seja, esse choque cultural ou choque político, né, ele evidenciava o que? Uma lacuna entre expectativa e realidade, que é também o que acontece com o antropólogo quando ele vai para o campo, né, ele está com as expectativas ali, as categorias da sociedade dele, ele vai para uma sociedade estranha e ele tem, e abre-se essa lacuna, né, ele não sabe se portar, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe de onde que vem, né, aquelas representações, e ele vai aos poucos emergindo naquele ambiente e aprendendo a ver o mundo, claro que não completamente, mas na medida do possível, com os olhos daquelas pessoas, e foi exatamente isso que eu tentei fazer, né, e é o, esse princípio da empatia, né, que é um dos principais princípios da, do conhecimento antropológico que nem todas as disciplinas das ciências sociais compartilham, né, então, eu tentei entender, a, entender como aquela imagem do Bolsonaro foi construída, né, que era uma imagem que distoava totalmente da imagem que eu tinha, né, então, eu realmente estava fazendo uma, né, indo para um campo bastante diferente do que a realidade que eu estava acostumada ali dentro, né, ou seja, no que eu eventualmente passei a ver como duas bolhas digitais diferentes, né, duas bolhas políticas diferentes que eram digitalmente formadas, e foi justamente a formação dessas duas bolhas que se tornou uma das questões para mim naquele momento, né, então, eu fui estudar também não só, e esse é um ponto importante que também alguns colegas acabaram levantando, né, não só o conteúdo do bolsonarismo, mas a estrutura dele, como que ele estava se formando, né, através de quais meios, e a primeira pista já estava colocada ali, o próprio WhatsApp, porque essa pessoa, ela não era uma pessoa ativa em redes sociais, não era uma pessoa ativa em Facebook, Instagram, nada disso, Twitter, né, mas não obstante, ela estava recebendo conteúdos pró-Bolsonaros num ritmo muito intensivo, no seu próprio WhatsApp pessoal, e da parte de pessoas conhecidas, porque ela também não estava em grandes grupos, né, pró-Bolsonaros, como esses que eu acabei entrando para poder acessar mais diretamente esses conteúdos que eram disparados, né, e na própria fala da pessoa ali, você já começa a ver as pistas de como essa imagem foi construída, né, se vocês forem olhar os termos, ó, que era exatamente o contraste com a imagem que eu tinha do Bolsonaro, ela associou, né, com noções de sinceridade, espontaneidade, ordem, Brasil, valores, responsabilidade, então é essa imagem do Bolsonaro que estava chegando para ela, uma imagem totalmente diferente da que estava chegando para mim, que era o homofóbico, o racista, o autoritário que vai destruir o Brasil, que vai, né, então, assim, havia uma lacuna muito grande e as fontes dessa lacuna é o que eu fui acabei indo pesquisar, né, então, qual a abordagem que eu, que eu utilizei? Eu utilizei autores da área de antropologia digital, sim, eu acho principalmente o Daniel Miller, que é um autor que já foi citado aqui, né, um antropólogo, eu citaria um outro texto dele que eu uso mais, que é o do Digital Anthropology, é um livro, acho que de 2012, tem uma versão traduzida para o português da introdução, com uma coautora que é a Heather Horst, né, onde ele coloca princípios mais gerais, quase como assim, metaprincípios da antropologia digital, que é a, se parece mais com a perspectiva que eu adoto, né, que é essa da cibernética e dos, das teorias de sistema, né, que conversa muito com certos autores da antropologia, principalmente autores mais clássicos, que atuam, né, nessa linha mais estrutural, né, ou estruturalista, né, então, portanto, principalmente ali da antropologia social britânica, né, quem leu os textos que eu, que eu já publiquei sobre essa pesquisa, né, vai ver que eu cito ali noções de, do Turner, do Evans Preacher, Mary Douglas, bastante, né, e o próprio Gregory Bateson, que é uma figura ali, como o Alex colocou na aula dele, né, que é uma figura intermediária entre a antropologia e a, e a própria cibernética clássica, original, ali dos anos 40, ele estando presente nas conferências Macy também. Então, do lado de lá, a gente tem o, autores mais de teoria de sistema propriamente dita, né, o Nicholas Blumann, eu coloco o Thomas Kuhn também, dentro dessa área, e coloco também o Ernesto Laclau, né, que é o, o autor que eu uso para caracterizar essa categoria de populismo, como vocês devem ter visto nos textos, né, que é um autor marxista, ou pós-marxista, mas que eu não leio na chave tanto da teoria política, eu leio mais ele na chave da cibernética e teorias de sistema, né, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, e ali, no slide, tem algumas das noções que eu uso que são desse universo, né, da cibernética, e que conversa, eu acho, bastante também com a antropologia original, a antropologia dos quatro campos, né, isso eu acho que é importante pontuar, porque, assim, a antropologia durante o século XX, ela teve esse momento, principalmente no pós-guerra, de culturalização, né, os quatro campos do Boas, eles foram se fragmentando, isso nos Estados Unidos a gente vê bastante, né, e a antropologia biológica foi se separando da linguística, foi se separando da antropologia cultural, da arqueologia, né, quando no início a gente foi pegar o Mozo, o Boas, né, esses grandes autores clássicos, estava tudo junto ali, então, assim, de certa forma é normal que isso tenha acontecido, porque foi a tendência no século XX, né, a própria cibernética se fragmentou, né, aquele esforço inicial de fazer uma supra-ciência, uma ciência de tudo, né, digamos assim, do homem, da máquina, também acabou se fragmentando, então, teve a linha mais da cibernética das máquinas, né, que foi se ligar ao esforço de guerra, os mísseis teleguiados, o próprio Norbert Wiener, né, seguiu essa linha e o Bateson já seguiu um pouco uma outra linha, né, que é a minha linha que eu sempre gostei mais, que a gente pode chamar talvez da cibernética da vida, né, o próprio Darwin pode ser lido nessa chave, além do Bateson, o Humberto Maturana, a ideia de autopoiese que o Luhmann também vai pegar, o James Lovelock, com a teoria do sistema Terra, também mais conhecida como teoria de Gaia, que o Latour hoje está recuperando, então, né, essa linhagem mais da cibernética da vida que desenvolveu um pouco separado com a da cibernética das máquinas, mas eventualmente, hoje eu acho que é uma boa ideia e é interessante a gente reunir, né, essas duas pontas da cibernética, porque a gente tem uma intensificação da relação homem-máquina, uma reintensificação, né, muito grande da relação homem-máquina hoje, devido à capilarização, né, dessas tecnologias digitais com os smartphones e cada vez mais com o 3G, com o 5G, internet das coisas, isso, a tendência, né, se nada acontecer, se a coisa não mudar de rumo, é só isso ir aumentando cada vez mais, e eu acho que o sucesso da emergência dessas lideranças populistas, não só no Brasil, como a gente sabe, em vários países, eu acho que tem muito a ver com essa infraestrutura, não é possível assim, tudo bem que existem fatores conjunturais que levam, levam a ascensão do Bolsonaro, levaram a ascensão do Trump, fatores específicos ali da Índia, dos Estados Unidos, da Hungria, ok, mas que grande coincidência, né, todos esses caras estarem chegando ao poder dentro de uma janela pequena de tempo, né, é claro que também existem fatores infraestruturais aí, tudo leva a crer que boa parte disso tem a ver com essa capilarização, dessa internet baseada na economia de dados, nas mídias sociais, etc., na plataformização, que é uma internet de hoje, não é a mesma internet dos anos 90, dos anos 2000, né, então, a minha ideia foi o quê? e eu acho que isso depende muito do desenho de pesquisa de cada um, né, no meu caso fez muito sentido trazer essa abordagem mais meta, digamos assim, né, da cibernética e da teoria de sistemas, porque eu queria pensar infraestrutura e conjuntura juntos, né, forma e conteúdo juntos, porque era o que eu intuí ali na medida em que eu ia coletando os memes, né, quando eu falo memes, gente, é bem no sentido assim, geral, não é só o meme propriamente dito, a foto, né, a imagem, não, é a memética, né, porque é tudo mais ou menos a mesma linguagem, mas em formatos diferentes, né, de vídeo, de áudio, de texto, inclusive, então, eu fui coletando a memética e intuindo que havia uma recorrência, uma redundância muito grande dos padrões de design ali, né, na época ainda não se falava de gabinete do ódio, começou a aparecer as reportagens da Patrícia Campos Mello sobre os disparos no Zap, então começou a ficar meio claro que aquela campanha espontânea para o Bolsonaro no Zap e em outras redes sociais talvez não fosse tão espontânea assim, que talvez haveria um esforço organizado, uma operação de influência, para usar uma terminologia mais da área militar, né, uma operação de influência invisível por trás, que era desenhada para se passar como espontânea, mas que na verdade não era tão espontânea assim, e isso do meu ponto de vista mais qualitativo fazia muito sentido, porque como que eu fiz assim metodologicamente, como eu não tive muito tempo para pensar, não foi uma pesquisa que eu planejei, eu simplesmente comecei a fazer, o que a gente faz é coletar material, então é como a Adriana colocou ali, né, e você vai coletando, porque na internet as coisas são meio um buraco sem fundo, sem fim, então vai coletando, coletando, e eu não tinha assim, aquele aparato para coleta em massa como a Adriana, por exemplo, né, tem, ela é programadora e ela, né, entende dessas coisas, e como meus colegas que fazem da área de comunicação, que fazem mais análise de rede, esse tipo de coisa, tem, então eu fui coletando de modo relativamente aleatório, na medida em que eu fui entrando nos grupos pró-Bolsonaro, e eu me restringi, e aí fazendo um parêntese para falar um pouco da questão ética, né, eu me restringi aos grandes grupos públicos de WhatsApp, ou seja, grupos para os quais a gente podia encontrar links na internet, na época, tanto no Facebook como no Twitter, até mesmo buscas em Google e alguns sites bolsonaristas, ou desses de mídia alternativa da nova direita, a gente achava esses links, né, para grupos públicos, são os links que os scripts dos monitores de WhatsApp usam para poder fazer aqueles monitoramentos, né, que eles fazem, e foram feitos alguns na época da campanha também, esses monitoramentos mais quantitativos, né, só que a minha pesquisa foi totalmente qualitativa, eu entrava nesses grupos, eu entrei em cerca de quatro, cinco grupos, variava um pouco, a depender do, eu fui mudando também de grupo, né, para não ficar sempre nos mesmos, mas eu fiz apenas observação, eu não interagi, então eu observava e coletava os materiais que estavam sendo compartilhados, e a grande maioria dos materiais ali eram compartilhamentos, ainda que na época o WhatsApp ainda não tivesse aquele flagging do forwarded, né, mostrando que a mensagem tinha sido encaminhada, isso eu acho que não foi, não foi pouca coisa, porque na época era muito, você basicamente não conseguia saber se um conteúdo que chegou para você, por exemplo, um texto, tinha sido escrito pela pessoa que te mandou ou se tinha sido encaminhado, né, e como era um ritmo muito intensivo de compartilhamento, né, obviamente as pessoas não paravam para perguntar foi você mesmo que escreveu o texto, então tinha sempre essa ambiguidade, né, sobre de onde, quem é o autor original daquele texto, mas como esses conteúdos chegavam, em sua maioria, por redes pessoais das pessoas, grupos de família, grupos de vizinhos, contatos pessoais, né, tinha sempre essa tendência a confiar, né, e isso é uma característica bem do WhatsApp, dessa ambiguidade do WhatsApp de ser privado e público ao mesmo tempo, né, mas enfim, aí eu fui coletando os conteúdos e observando interações também, então observei um pouco a, quando não era apenas compartilhamento, a sociabilidade, né, os momentos de sociabilidade, troca de ideias que existiam entre as pessoas naqueles grupos, porque existia, não era a maioria das interações, mas também, também acontecia, então eu só absorvei, não participei, né, o que eu fiz de participar, mais parecido com a observação participante propriamente dita, foi mais no Facebook e no Twitter, né, que eram plataformas aonde eu interagia, fazia perguntas para as pessoas, forçava, né, as pessoas a justificarem certos argumentos para o Bolsonaro ali para tentar ver mais a fundo, né, qual a lógica daquela gramática, daquela argumentação e como que ela batia com essas narrativas meio prontas que eram também circuladas, disparadas através dos memes, através dos vídeos do YouTube, coisas desse tipo, né, teorias conspiratórias, né, nem sempre era conspiratório, mas tinha muito essa coisa do conteúdo alarmista na época, né, como eu coloquei nos artigos. Então, eram sempre interações públicas, tá, eu não cheguei a fazer entrevista privada dessas que, assim, eticamente o certo seria, né, você pedir o consentimento, registrado, em assinatura ou em áudio, coisas desse tipo, eu sempre presumia a publicidade das interações que eu observei e das interações que eu tive, então, a questão ética ficou mais ou menos resolvida sim e, obviamente, pelo fato de que sempre que eu uso um print, alguma coisa, né, eu anonimizo, obviamente, os números de telefone, a não ser que sejam perfis públicos, né, que era bastante o caso, que era o compartilhamento de conteúdo de perfis públicos, os filhos do Bolsonaro, aqueles deputados do PSL, coisas assim. Então, aqui, nesse slide, especificamente, o que que aconteceu, né, eu cheguei ao ponto de ter que pedir ou de buscar um apoio mais quantitativo, né, porque eu fiz uma análise qualitativa, só que era uma análise qualitativa de padrões de design, padrões de design de conteúdo que eram muito recorrentes, né, aquilo significava o quê? Que tinha alguém por trás, tinha uma organização, né, algum tipo de organização, aonde esses conteúdos eram desenhados de forma segmentada, porque você tinha conteúdos específicos para vários perfis, digamos assim, de eleitor, e uma quantidade massiva disso sendo disparado. Então, eu fui buscar a contrapartida disso no plano quantitativo, e na época tinha alguns monitores de WhatsApp e outros tipos de análise quantitativa sendo feita nas redes bolsonaristas, que mostravam justamente, né, a estrutura que tinha sido montada para a proliferar, para a difusão daquele conteúdo, né. Então, um trabalho particularmente que me ajudou bastante, que é esse primeiro slide aí que vocês estão vendo, que é um artigo do João Guilherme dos Santos, que hoje está no INCT de Democracia Digital do Wilson Gomes na UFA, com outros colaboradores dele, eles fizeram o monitoramento quantitativo no WhatsApp na época da campanha e descreveram aquela estrutura de rede. E o modo como eles descreveram essa estrutura de rede que foi montada em torno dos grandes grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp, e haviam centenas, milhares deles, na verdade, na época da eleição, bateu muito com a estrutura segmentar do conteúdo mais, da análise mais qualitativa que eu tinha feito, né, porque eles identificaram e ali são os prints de viralização, né, e eles mostram como a viralização passava sempre por essa estrutura policêntrica, onde você tinha vários grupos posicionados ali, linkados entre si pelos mesmos celulares, eram espécies de pirâmide, né, onde o conteúdo era disparado, esses grandes grupos, eles organizavam essa distribuição, potencializavam a viralização ao fazer, né, esses conteúdos irem descendo, né, na periferia da rede, digamos assim, que são os grupos de família, os WhatsApps pessoais, então, alguns desses conteúdos morriam, mas alguns deles efetivamente viralizavam, né, e como que eles viralizavam? Eles viralizavam pelo, na mão dos próprios usuários, né, então você tinha uma direcionalidade inicial, mas na medida em que ele ia passando dos grandes grupos para os grupos privados e grupos pessoais, ele ia sendo levado não por um algoritmo, ele ia sendo levado pelos usuários comuns, pelos eleitores do Bolsonaro que iam encaminhando aquilo para as suas redes de relações pessoais, que seriam mais afetados, provavelmente mais influenciados e afetados por aquele conteúdo específico, então você tinha uma gama ampla de conteúdos para vários perfis de eleitores, e aquilo era espontaneamente distribuído, né, por essa grande rede de WhatsApp que foi montada, então a contrapartida disso que eu chamei do corpo digital do rei, que era essa rede unindo, né, o Bolsonaro como líder populista no sentido do Laclau e os seus seguidores, né, e eu acho que essa segunda foto aí, que é um meme na verdade, né, que eu também tirei das redes dele, exemplifica muito isso, né, como a digitalização, essa estrutura digitalizada segmentar que envolvia não só o WhatsApp, mas as outras plataformas também, porque o WhatsApp sempre remetia ao YouTube, ao Facebook, ao Twitter, a esses sites do tipo desses que o Sleeping Giant, que o Sleeping Giant hoje ele visa, né, que é esses que ganham dinheiro monetizando o clique com informação falsa, alarmista, etc, como que essa estrutura, né, fractal permitiu com que os usuários assumissem o papel do Bolsonaro na campanha, basicamente o que eles fizeram, é como se eles tivessem virado pequenos bolsonaruzinhos, né, fazendo a campanha para ele, através da mesma gramática populista, né, que é aquela que eu descrevi, então vamos mostrar aqui alguns exemplos, né, que está lá nos artigos, né, que vocês leram, então, esse tipo de, essas quatro funções aí, na verdade, está faltando uma, que é aquela do, do conteúdo alarmista, né, são as cinco funções metalinguísticas que eu, que eu identifiquei fazendo essa engenharia reversa da memética, né, então, todo aquele conteúdo, praticamente todo, mas eu acho que todo, todo o conteúdo pró-Bolsonaro que foi disparado ali na época da campanha, recai sobre pelo menos, em pelo menos uma dessas cinco categorias, né, uma mensagem que visa produzir uma equivalência entre líder e povo, visando a produzir um antagonismo, uma fronteira amigo-inimigo, e essas duas primeiras são o eixo da teoria do populismo do Laclau, né, e os dois estão interligados, eles equivalem ao eixo sintagmático e paradigmático do Saussure, né, que é aquele autor da linguística estrutural que influenciou o Lévi-Strauss, né, A Mimes Inversa do Inimigo, que é esse meme aí do lado, eu acho que ele, das duas moças, né, ele, ele exemplifica bem um padrão de design de conteúdo que foi muito, muito usado na época e ainda é hoje, que é você pegar, você traça a fronteira amigo-inimigo, né, então PT, comunismo, sei lá, esquerda de um lado e direita do outro, então sempre os memes binários, né, você coloca uma incomensurabilidade entre eles, você coloca um como oposto do outro, né, então esse aí está muito claro, a mesma forma, a moça com o braço levantado, etc, com o conteúdo invertido, então de um lado você está passando a ideia de ameaça, de risco, de criminalidade, de falta de pudor, de corrupção, né, corrupção moral, e as cores, sempre as cores, né, associação, lei básica de associação, preto, vermelho, cinza, e do outro lado você tem exatamente a mesma forma com o conteúdo invertido, a moça de óculos com as flores na cabeça, a cara angelical, a criança no colo, né, as cores do Brasil, verde e amarelo, etc. Então, esse foi o padrão, um dos padrões mais, mais replicados ali na época, né, e um outro ponto, uma outra função também que foi bastante importante na época, uma metafunção, foi a construção desse canal exclusivo entre líder e povo, né, ou seja, aquele conteúdo que passa e isso que está no meme ali embaixo, que o problema, que, bom, o meme diz, né, o problema do Bolsonaro é falar a verdade numa sociedade que está acostumada a viver na mentira, ou seja, mensagens que produzem uma inversão, né, onde o que você achava que era verdade, o que era o bom, né, o sistema político tradicional, a coisa do político que consulta os especialistas, o cara que anda de terno, que é todo formal, que é educado, que fala bem, esse cara está querendo te enganar, né, na verdade, o, né, quem está do seu lado é esse aqui, que fala palavrão, que fala na cara mesmo, que é o antipoliticamente correto, é ele que traz a verdade, né, porque todo o sistema está corrompido, então tem que ser alguém, assim, que vem de fora do sistema e subvertendo o sistema para poder mudar o Brasil. E atrás disso, a quinta, o quinto elemento que eu acabei não botando aí, que é esse da, dos memes alarmistas, dos vídeos alarmistas, das teorias da conspiração, né, que se o PT ganhar, o Brasil vai acabar, vai ser o caos, vai ser venezuelização, etc. Isso é muito importante do ponto de vista cibernético, porque a formação disso que eu chamei de sistema líder-povo, que é um corpo coletivo, né, foi nesse nível que na época da eleição se individuou, né, o sistema, para usar aí o termo do Simondon, e foi, foi a mediação digital que permitiu isso, né, você individuou um sistema líder-povo e todo sistema cibernético, ele precisa, ele tem um propósito comum, ele precisa ter um propósito comum. E o propósito comum naquele momento, que é um momento eleitoral de mobilização muito intensiva, era não deixar o PT ganhar. Esse era o objetivo desse sistema cibernético, né, e todo aquele conteúdo convergia para esse, esse comando, para usar aí uma terminologia do Norbert Wiener, né, o comando era esse, né, não deixar o PT ganhar. E, e esses conteúdos mais alarmistas, eu acho que eles foram, até isso, conspiratórios, foram, talvez o mais compartilhado na época, de que haveria uma fraude nas urnas, de que a Venezuela tinha o código das urnas eletrônicas, que o João Willis seria ministro da educação, se o Haddad ganhar, e várias outras versões disso. Então, isso manteve o sistema, né, o sistema líder-povo coeso numa economia da atenção extremamente competitiva, que é a da internet, né. A gente sabe, assim, os estudos sobre influenciadores são muito interessantes, sobre influenciadores digitais, porque eles mostram como o Bolsonaro, naquele momento, ele foi um influenciador, porque ele tem todas as características do influenciador digital, e uma das coisas que o influenciador digital precisa fazer, é estar o tempo todo ativo, o tempo todo engajando os seus seguidores, porque, se não, são redes muito frágeis, né, não tem instituições na internet, não tem regras na internet, é muito mais fluido, muito mais, né, então, se você para de engajar, aquela rede vai se desfazer e vai ser capturada por outros mecanismos ali de atenção na internet, então, isso foi muito importante na época. E aí, já chegando para o final, eu não estou marcando o meu tempo, mas eu acho que eu já estou chegando nos 40, né, esse é o último slide, é algo que eu queria chamar a atenção também, agora eu não estou me lembrando se foi a Tânia ou se foi a Adriana que falou da coisa do corpo, né, porque, assim, na época desses estudos do Second Life, do Orkut, da cibercultura, tinha um pouco marcado essa separação entre corpo e avatar, né, a pessoa que é o corpo dela real, a pessoa eu aqui, né, e o meu avatar online, né, inclusive os avatários online nessa época não eram, não buscavam tanto representar, né, nos fóruns, também nos blogs, assim, nem sempre era a pessoa, né, era uma representação realista da pessoa, né, agora eu estou tentando me lembrar qual texto que eu li recentemente que o autor notava isso também, mas não estou lembrando, mas enfim, com a Web 2.0, a coisa das mídias sociais e a economia de dados, né, a economia de dados, ela precisa que você se individue na internet como você mesmo, eu, Letícia Cesarino, meu CPF e meu, porque é assim que ela vai articular as APIs, né, via APIs nos diferentes aplicativos, nos diferentes plataformas, né, por isso que um padrão de comportamento seu no Facebook, ele vai repercutir nas recomendações de livros que você vai receber na Amazon, né, é assim que a economia de dados compartilha dados, então, apesar dela ser extremamente relacional, você tem que se individuar como um usuário comum, como você mesmo, com seu nome real, enfim, claro que há exceções nisso, mas o padrão é que essas plataformas pedem que você se individue como você mesmo. Então, você, e além disso, você tem outra diferença com relação à web 1.0, digamos assim, é que você está numa interação muito mais intensiva com essas tecnologias hoje, e com o seu avatar, ou a sua versão online hoje, que afinal é a sua versão real, então essa confusão entre a sua versão offline e a sua versão online, digamos assim, é muito maior, né, e é aí que entram os loops intensivos, e esses loops algorítmicos, eles são desenhados, né, por os programadores dessas empresas, enfim, para que, com uma intenção quase que puramente performativa, né, eles querem gerar efeito sobre os usuários, gerar efeito sobre você, né, qual que é o principal efeito? O principal efeito é te manter conectado, que é um pressuposto para todos os outros, então a questão do tempo de tela, então você pega o Twitter, o Instagram, né, a arquitetura algorítmica ali, YouTube, todos eles, né, Facebook, ela é toda feita para você ficar o máximo de tempo ali, né, aquela intensividade muito grande, a Wendy Chun, que é uma autora da área de estudos de software, chama isso de temporalidade de crise permanente, crise, crise em qual sentido? No sentido de que você é constantemente interpelado a estar engajando ali, comentando sobre algum assunto, conferindo o que que está acontecendo, se você não volta ali você se sente mal porque você está perdendo o que que está acontecendo, é o tal do FOMO, né, Fear of Missing Out, em inglês. Então esse é o primeiro efeito, né, que cognitivamente ele é um efeito que pode transbordar, digamos assim, em adicção, né, em vício, então você não está ali, você está ansioso porque você, né, você acorda, você já vai para o seu smartphone, já abre o aplicativo que você mais usa, né, seja o Zap, seja o Twitter ou o Instagram para ver o que que está acontecendo, né, mesmo de tomar café da manhã você já está abrindo ali para ver. Então a Wendy Chun que diz, né, o hábito interpelado continuamente ele vira adicção. E por que que isso acontece? Porque esses algoritmos e aí entra a questão do corpo e da cognição que eu acho importante muito sub ainda estudado na antropologia é que esse nível de intensividade de loop, de intensividade de loop entre o humano e o máquina ele gera sim efeitos corporais. O efeito da adicção é o mais evidente deles, mas você tem gente que tem, tem um nome para isso que eu esqueci, mas assim, que tem uma impressão, é igual a coisa do membro fantasma, quando você perde um membro, um braço, você acha que você ainda tem ele, tem isso com o celular. Então o tempo todo eu acho ali que o celular está tocando, quem anda muito com o celular perde o corpo e tal. Enfim, e por que que isso acontece? De novo, porque essa arquitetura algoritma, ela é feita para operar nesse nível da nossa cognição, que é o que os autores dessa área às vezes chamam do cérebro reptiliano, que não é o cérebro analítico, da abstração, da racionalidade, no sentido mais, é aquele, a camada da nossa cognição ligada aos afetos, à produção de hábitos, ao deuteroprendizado, que é o que o Bateson chamaria, ou seja, essas arquiteturas vão gerando efeitos sobre a gente, sobre a nossa cognição, e através da nossa cognição, no nosso próprio corpo, sem que a gente perceba. Eu acho que foi exatamente isso, o caso do Bolsonaro ali na campanha, foi muito significativo disso, porque a memética, ela foi claramente, esse conteúdo produzido, também para atuar nesse nível cognitivo. Então, eu tenho dois exemplos aqui, eu vou dar esses exemplos, e com isso eu já vou fechar, tá? Os dois momentos que eu analisei mais em profundidade, a memética que foi disparada, foi quando o Bolsonaro subiu nas pesquisas, e teve dois, ele teve uma subida forte, né? O primeiro momento foi depois da facada, no dia 6 de setembro, ele subiu vários pontos, né? Aí eu analiso isso em termos daquele artigo, nos dois artigos eu falo sobre isso, né? O que eu chamei do corpo digital do rei, porque quando ele sai, os usuários passam a performar aquela mesma gramática populista, só que agora de modo totalmente espontâneo, porque não é ele fazendo, são os seguidores dele fazendo, né? Mas espontâneo entre aspas, né? Porque a gente sabe que teve um direcionamento estrutural por trás, digamos assim, então é espontâneo, mas não é, né? É espontâneo e direcionado ao mesmo tempo. E o segundo momento foi ali no final de setembro, quando teve as manifestações do ele não, que aí já é um, já foi uma, uma, um engajamento no sentido de intensificar, fazer o Bolsonaro subir através da oposição. Se bem que o da facada também foi isso, né? No fim das contas, porque eles conseguiram associar a facada do, né? O ato de um indivíduo isolado, que é o Adélio, a uma grande conspiração da esquerda para o Bolsonaro não ganhar a eleição, né? Então teve elemento antagonístico também. Mas no caso do ele não, ficou mais explícito a coisa da mímia desinversa, né? Então tinha a hashtag ele não, eles começaram a disparar as hashtags ele sim, e tinha uma outra também que era a hashtag elas não, onde ela, esse conteúdo difamava as feministas e as mulheres que estavam puxando as manifestações do ele não. E aí, ali tem dois memes que eu tenho uma quantidade enorme de memes nessa mesma linha, né? Onde eles usavam muito o mecanismo Mary Douglasiano de gerar pertencimento político, digamos assim, ou pertencimento de grupo através de afetos. E afetos, assim, literalmente incorporados, afetos principalmente de repulsa, nojo, atração, tudo aquilo que a Mary Douglas trabalha, né? Em termos dessa sobreposição entre fronteiras de corpo e fronteiras de grupo, né? Parece até que quem fez isso aqui leu Mary Douglas, sinceramente. Então, só lendo aqui pra vocês esse... Agora, acho que isso foi no Facebook? Agora não me lembro qual plataforma que foi. Mas do Beni Barbosa, que é um desses armamentistas, né? Bolsonaristas. Aí ele diz, o Jair Bolsonaro cresceu seis pontos após manifestações das mulheres pelo ele não. Basta ver essa foto abaixo onde a atriz, Bruna Linsmaier e outras, urinam na rua como animais. Entenderam um dos motivos. Então, essa é a recorrência da ideia da feminista porca, que faz xixi na rua, que mostra o peito, que defeca. E eles usavam muito aquelas fotos de certos protestos, né? Ou performances. Não necessariamente feministas, mas enfim. Pra fazer essa associação, né? Dessa... Dessa... Afiliação política, né? Ao feminismo. A ideia de impureza e todos os seus corolários, né? Na linguagem da Mary Douglas. Aqui tem um outro que é também muito comum, né? Esse segundo meme mais direcionado para o público masculino, né? Você teve muito meme desse tipo deslegitimando as feministas direcionadas para as mulheres, no sentido de colocar uma questão assim, você quer ser igual a elas? Então, aqueles memes, assim, as feministas feias, né? Pelo menos dentro de um padrão de beleza mais senso comum, né? E as bolsonaristas toda bonitona lá com silicone, escova no cabelo, com a blusa do Bolsonaro, né? Então, tipo assim, mulheres de direita, mulheres de esquerda, né? Com qual você se identifica, né? E esse segundo é mais para um público masculino, eles estão dizendo aqui, né? Vou explicar a diferença entre o socialismo e o capitalismo. Uma apresenta o tempo em um canal estatal da Venezuela e a outra em uma emissora de sinal fechado. Então, você vê como que está trabalhando já com outra série de afetos direcionada a um público masculino que pode, inclusive, gerar, digamos assim, efeitos físicos, né? Reais no corpo desses homens, se é que vocês entendem. Então, enfim, você... A gente começa a ver como que essa coisa da representação das imagens, né? Quando está num loop muito intensivo nesse tipo de arquitetura, ele gera, sim, efeitos reais sobre os corpos das pessoas, né? Então, eu gosto de contar uma anedota que aconteceu comigo, que é a seguinte, eu fiquei semanas imersa nesse tipo de conteúdo, nos grupos, todo dia eu entrava, passava um tempão olhando, analisando, e só de estar imersa naquele ambiente, num ritmo tão intensivo durante um tempo relativamente pequeno, eu comecei a notar que quando eu via a Maria do Rosário em algum outro contexto, sei lá, no Jornal Nacional, eu não me vinha, sabe? Automaticamente, assim, um sentimento meio de irca, meio que de nojo, assim, ou seja, eu que estava lá, assim, sabendo o que eu estava fazendo ali, eu estava analisando aquilo, eu estava analisando aqueles efeitos, só de eu estar inserida naquele ambiente, o meu, a minha cognição, a minha corporalidade, eu incorporei literalmente um desses efeitos que é associar, né, a imagem de uma pessoa que era muito trabalhada nessa memética na época, que era a Maria do Rosário, a um sentimento de nojo, de repulsa, né, isso eu, agora você imagina alguém que estava totalmente desarmado, né, inserido naquele ambiente ali, então, ou seja, que tipo de política é essa? Não é política no sentido da democracia liberal, da esfera pública abermaziana que a gente está acostumado, né, é uma política de afetos, ela é feita para ser uma política de afetos, e aí o último exemplo que eu dou, que é essa questão do corpo digital do rei, é como que eles trabalharam muito essa questão da, do contraste de cores, né, e essa é a blusa, não sei se vocês se lembram, a blusa que ele estava usando na hora da facada, meu partido é o Brasil, e por acaso, e aí a questão da contingência, né, que é realmente muito impressionante, porque a faca furou a barriga do Bolsonaro exatamente do lado da palavra Brasil, se você for ver o vídeo, e aí começou a circular esses memes e vendia-se camisetas até, aonde eles colocaram o sangue, né, porque no dia da facada mesmo não teve sangue, para fazer esse contraste de cores, e aí você vê aonde que o corpo do rei, digamos assim, né, eu uso essa ideia do Kantorovich, o corpo físico e o corpo glorioso do rei, que era o povo, né, os seguidores dele, eles realmente se fundiram, né, as pessoas que estavam ali, elas se sentiram atingidas por aquela facada, e se sentiram que elas estavam de fato ameaçadas por esse inimigo, que era o mesmo inimigo que deu a facada no Bolsonaro, e essa questão do contraste de cores foi muito impressionante na época, né, eu me lembro um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, com isso eu já vou, já vou finalizar, que era uma manifestação para o Bolsonaro, lotada, todo mundo de verde e amarelo, todo mundo uniformizado, que é uma coisa bem terneriana também, né, coisa da comunitas, todo mundo de verde e amarelo, e de repente começa uma confusão, e aí você vê uma mulher assim, não gente, calma, né, uma mulher também com blusa do Brasil e tal, mas sendo interpelada um pouco com raiva, né, pelas pessoas em volta dela, e a amiga dela falando assim, não gente, calma, ela é pró-Bolsonaro, ela não é petista, ela também é patriota, por quê? Porque essa mulher simplesmente tinha um cabelo vermelho, tinha um cabelo vermelho desses pintados, sabe, bem vermelho, igual esse sangue aqui no meme, ou seja, as pessoas viam a cor vermelha, e já vinha automaticamente aquele, aquele, aquela avaliação, aquele julgamento incorporado de que ela era uma inimiga, e se a gente for parar para ter um pouco de autocrítica, né, muito provavelmente muitos de nós durante a campanha também tínhamos essa sensação automática, de ver a blusa do Brasil, e pensar, poxa, nunca mais vou poder torcer pela estabeleção brasileira, porque olha o que essa blusa representa para mim, né, eu vejo essa blusa, já me vem, né, aquela raiva, aquela, então essa coisa dos afetos, não está, e aí já finalizo, não, tampouco pode ser mais vista como estando separada, né, dos modos de relação e de mediação que a gente tem no mundo online, porque eles estão, e esses exemplos são exemplos um pouco exagerados, mas eu acredito que eles representam algo que é mais difundido, que é essa, esse, o nosso eu, né, inclusive o nosso eu corpóreo, cada vez mais sendo formado e aprendendo no sentido cibernético da palavra aprendizado, né, através desses loops que acontecem digitalmente, e que são mediados algoritmicamente, e que nós, como usuários, temos nenhuma, quase ou nenhuma ideia de como essa arquitetura funciona, e, 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 como nós estamos sendo, de certa forma, interpelados, influenciados, até usados, né, para gerar valor dentro desses ambientes, então, no fim das contas, é isso que eu estou mais interessada, né, eu, esse estudo do bolsonarismo e da cibernética das novas direitas online, ele visa, na verdade, apontar para processos mais gerais que, que estão acontecendo nessa interface cada vez mais estreita entre o humano e a máquina hoje. Bom, gente, eu acho que é isso, não sei se eu passei muito do meu tempo, não, Alex, isso foi ótimo, muito obrigado por tua apresentação, eu quero passar para a Alex, então, agora, a gente já tem duas perguntas, eu vou fazer assim que a Alex me devolver a palavra. Então, Letícia, muito obrigado para este seminário, muito interessante, eu não quero tirar muito tempo, então, só um comentário, fiquei muito interessado dessa tua reflexão sobre como o hibridismo do WhatsApp em se situar em uma configuração específica entre público e privado, foi talvez a chave do sucesso, em particular em relação a esta dissolução da ideia de espera pública, de abramas, não consigo, estou chegando de um outro seminário, não consegui não ligar esta reflexão a este tema de como esta nova configuração permite de produzir novas autoridades, também no campo da produção científica, como todo mundo está trabalhando em videoconferência, então, um comentário, uma pergunta rápida sobre como o contexto pandêmico reconfigurou o seu campo, não sei se você foi, imagino que você foi acompanhado numa talvez seria interessante também ter alguma informação sobre isso, pergunta pontual, quero deixar mais espaço para os alunos, as alunas, obrigado ainda pela participação. Então, vamos lá, eu queria deixar uma pergunta para isso também, que é bem rapidinha, no texto em um dos artigos que a gente leu, você descreve, e repeteu também na apresentação, o processo de entrando nos grupos de WhatsApp bolsonaristas, e aí, depois de coletar todas aquelas informações, eu queria saber se você usou algum tipo de software de análise de dados como Nvivo ou algo, ou se não usou antes ou depois, que diferença fez, que você pensa com relação a isso. E aí, agora, eu vou para as perguntas aqui, tem a de Alex, tem a minha, eu vou fazer a de Janine, aí, se você responde, eu volto para mais duas que tem aqui. Pode ser assim? Pode ser. Então, a de Janine, ela pergunta, qual foi a mudança de comportamento que mais chamou sua atenção dentro desses grupos do WhatsApp no segundo turno? Eu lembro que rolou o esforço das pessoas que apoiavam a Dado de entrar nesses grupos para tentar virar os votos. Você conseguiu presenciar esse tipo de coisa? A pergunta dela, tem mais duas aqui, e eu faço depois. É, pode ir. Tá, faz depois que eu respondi, entendi, tá. A questão, Alex, do, essa ambiguidade do WhatsApp, também tem sido notada por outros, outros pesquisadores que estudam, né, essa mídia, até da área de ciência da computação mesmo, né, de análise de rede, enfim. Por que? ele é feito para ser um aplicativo de mensagem privada, não é para ser uma plataforma pública como o Facebook ou os outros mídias sociais, mas como ele tem essa funcionalidade dos grandes grupos públicos, ou seja, você não precisa ser convidado para entrar, né, você pode até produzir bots que colocam pessoas, você tem no celular, né, que colocam pessoas nesses grupos e que, que você pode linkar com as outras mídias, como foi feito na época, né, você distribuía os links no Twitter, no Facebook, era só a pessoa clicar que ela já, já era levada para o grupo, né, é uma função, na prática ele passou a funcionar meio como uma rede social, né, então, isso é, é um problema, primeiro por causa da criptografia, né, porque você pode entrar nos grupos públicos e, e fazer os downloads, que é o que esses, esses, esses scripts de monitoramento quantitativo fazem, né, mas você não consegue entrar no resto da rede, né, que os grupos privados e tal, então, do ponto de vista regulatório, é ainda mais opaco, né, mais complicado do que as outras plataformas que já são fechadas o suficiente, eu acho, né, o Facebook, etc. E tem, né, tanto que algumas pessoas chamam o WhatsApp da, da Dark Web de bolso, né, da Deep Web de bolso, porque, e o que você tem assim de conteúdo bizarro, assim, pesado e criminoso circulando no WhatsApp não é brincadeira, e isso aparecia nos grupos, nos grupos bolsonaristas, muito assim, tanto que todos os grupos tinham como regra, não pode vídeo pornográfico, não pode vídeo de violência explícita, abuso infantil, pornografia infantil, porque sempre aparecia, o moderador tinha que ir lá e tirar, ou seja, né, o WhatsApp não é um aplicativo de mensagem pessoal, né, hoje ele é muito mais que isso, ele, isso é um problema, né, por causa da criptografia, e, e depois o WhatsApp e o Facebook, né, que é o dono, limitou, por exemplo, o número de disparos, né, limitou para cinco, eu acho que foi, mas já foi muito mais, isso gerou muitos problemas, eles vão fazendo essas adaptações, mas, por exemplo, esse recurso dos grandes grupos públicos, ele é bastante problemático, ele continua aí ainda hoje, agora, em termos da política, da crise da democracia e tal, eu acho que, não só o WhatsApp, mas principalmente o WhatsApp, um dos efeitos que ele traz, os efeitos mais performativos, assim, é essa impressão, primeiro, impressão de não mediação, ou da experiência das pessoas, é como se você pudesse acessar o Bolsonaro direto no celular dele, era muito comum você ver mensagens do tipo, ó, isso aqui está acontecendo na minha cidade, aí a pessoa vai e grava um vídeo e fala, gente, vamos repassar até chegar no Bolsonaro, aí as pessoas saíam disparando o vídeo, né, para ver se conseguia chegar, e isso a gente via também nas mídias sociais, o Bolsonaro, inclusive os filhos, né, de vez em quando respondendo a algumas dessas demandas pessoalmente, ou seja, como que esse tipo de mídia, ele propicia essa impressão, essa experiência de não mediação, que é a base do populismo, né, que é a base do populismo e por isso que ele é antidemocrático no sentido da democracia liberal, né, ele não precisa de instituições, ele não precisa da representação política no sentido institucional liberal, ele é uma conexão direta entre líder e povo, né, e não é difícil ver como que essas mediações digitais propiciam isso e tiveram uma importância, por isso que é um dos motivos pelos quais eu acho que essas lideranças de estilo mais populista têm emergido em tantos países, né, e aí por fim a questão da confiança, né, porque um dos elementos da crise de sistema do sistema de peritos, da crise da ciência tem a ver com a perda de confiança das pessoas e o Weber já mostrava, né, são instituições que precisam da confiança para funcionar, eles precisam, né, a ciência é totalmente baseada na confiança social, porque eu não vou conseguir reproduzir um experimento, né, então é preciso que, né, e as mídias digitais de novo, elas, elas substituem, na verdade, né, eu acho que elas não atacam de frente como o Bolsonaro, o Bolsonaro atacou de frente, atacou a universidade de frente, atacou o jornalismo profissional de frente, mas ele fez isso dentro de um pano de fundo onde já, já vinha havendo uma, uma fragilização, né, do sistema de peritos que vinha, vem por essa substituição, né, por essas mediações mais digitalizadas, os influenciadores, os youtubers, né, e não necessariamente de propósito para destruir a ciência, mas é uma certa substituição que tem acontecido, né, a questão da pandemia, eu, eu tentei mapear um pouco a recorrência dessa, desses elementos gramaticais, né, do bolsonarismo para entender a pandemia e vi vários deles, mas eu já tenho tentado agora entrar mais menos a coisa do populismo em si, que eu acho que já ficou bastante redundante, mas esse aspecto mais neoliberal da gramática bolsonarista eu tenho achado mais interessante, mas é uma, né, essa ideia das pessoas que estão, quando começou a pandemia, por exemplo, né, nas redes dele, era muita ideia de que, assim, nem passava pela cabeça das pessoas que o Estado tinha que intervir, tinha que pagar elas para ficar em casa, que elas tinham esse direito, mas assim, nem passava, sabe, daí esse discurso do Bolsonaro encontra um terreno fértil, mas você vê que é um terreno que não é ele que criou, é algo que já vem de um tempo, né, então eu estou um pouco mais interessada nessa parte agora. Aí a pergunta do Cronado sobre o software de análise de dados, não usei, porque como eu comentei, foi uma pesquisa que foi feita meio no SUS, mas teria usado, e eu acho bastante útil, para inclusive ajudar a recortar o seu universo de pesquisa dentro da rede, porque é isso que o pessoal falou antes, Adriana e outros, é o material, a Tani, tende a se proliferar, como que você vai saber aonde que você recorta, que rede você está recortando, aonde que aquele fenômeno está se individuando, então essas ferramentas de análise de dados mais de rede e tal, elas ajudam bastante, nem que seja para fazer um primeiro recorte para você poder saber aonde você vai focar a observação participante, análise mais qualitativa. Agora, no meu caso, funcionou sem isso, eu acho, por quê? Por acaso, foi porque, assim, a teoria que eu usei, que era a teoria do populismo do Laclau, ela bateu tão facilmente, tão rapidamente com os padrões de design daquela memética, mas não foi por acaso, foi porque o padrão, a memética foi desenhada tendo esses padrões em mente, que eram padrões que se sobrepunham em parte, parcialmente, pelo menos, com a teoria do populismo. Aí, obviamente, a primeira associação que eu fiz foi com o Bannon, né? Porque ele já tinha, sabia que ele tinha essas relações com o Eduardo Bolsonaro, ele é um estudioso do populismo, ele faz estudos de caso do Modi, desses outros populistas que vieram antes do Trump, então, eu atribuí um pouco essa estratégia a ele, mas hoje, vendo outros colegas que estudam outros aspectos, por exemplo, o aspecto mais militar, né, de guerra híbrida, dá para ver que tem elementos disso também, então, eu acho que muito provavelmente os militares estão, pelo menos parte deles, né, envolvidos com a estratégia de comunicação, talvez desde o início, eu acho que não é só uma cópia do que a Alt-Right fez, e por fim, várias dessas estratégias são estratégias de marketing, né, de marketing digital, estruturalmente é muito parecido, né, a questão de você combinar um marketing de massa com um marketing de nicho, a segmentação de mercado, onde você vai fazer, né, um tipo de conteúdo específico para cada segmento, e o digital, ele te permite, assim, uma coisa infinitesimal, você pode construir, assim, uma estrutura infinitesimal de segmentos, né, não é uma coisa tão, tão linear como o analógico, né, o marketing de massa mais analógico, e aí tem a ver com a arquitetura da personalização, do micro direcionamento, que é própria da web, da economia de dados, hoje, né, então, para mim funcionou porque os dados, meus dados já tinham sido moldados pela teoria primeiro, digamos assim, então, eu não precisei tanto dessa organização dos softwares, que os softwares dão, mas eu acho que para outros desenhos de pesquisa, eles podem ser bastante essenciais, eu acho que a gente na nossa formação, né, não só na antropologia, mas nas ciências sociais, poderia estar começando a inserir, né, na formação metodológica básica dos nossos estudantes algumas dessas ferramentas, porque as básicas não são tão difíceis, assim, de trabalhar, né, alguns dos meus orientantes estão começando a trabalhar, etc. E aí, a outra pergunta sobre o segundo turno, muito parecido com o padrão do primeiro, mas isso foi porque o padrão de segundo turno já estava no primeiro, que é essa paralisação dupla, né, como se só tivessem dois candidatos, isso aí já, o Bolsonaro conseguiu adiantar isso para o primeiro turno, né, já estava só entre ele e o Haddad, antes mesmo, da votação do primeiro turno. aí realmente o pessoal começou a entrar nos grupos e tal, até fazer umas piadas assim, que tinha mais antropólogo de esquerda, você está lá conversando com um bolsonarista num grupo, você acha que é um bolsonarista, mas é um pesquisador infiltrado, mas assim, eles tinham uma consciência muito grande dessa coisa dos infiltrados, muito grande, era o tempo todo assim, alguém que discordava, e isso foi ficando cada vez mais forte depois, principalmente depois que ele ganhou a eleição, porque não tinha aquele inimigo mais, né, o inimigo externo, eles começaram a procurar esse inimigo interno e eu acho que é em parte por isso que o bolsonarismo foi diminuindo, né, e ele foi diminuindo, hoje nos grupos, ele era bem mais diverso na época da eleição, né, gramática populista fez ele crescer, depois que ele ganhou, a mesma gramática foi fazendo ele diminuir, e hoje você só tem praticamente evangélico e cristãos em geral, né, nos grupos, e o pessoal que perde intervenção militar, que acha que o Bolsonaro está muito light, que ele já tinha que ter dado um golpe, então saiu Santos Cruz, saiu Mandetta, saiu Moro, saiu o Lapojatismo, né, só que eles falam assim, não, o bolsonarismo não está diminuindo, o bolsonarismo está se lapidando, porque agora está ficando só quem realmente é fiel ao mito, né, quem é de fato patriota, só que na prática isso realmente foi, foi, foi uma redução de base, né, e muito por conta dessa coisa da paranoia dos infiltrados, dos traidores, né, que já estava presente desde antes nos grupos, né. Laís, eu acho que a professora Lécia respondeu a sua pergunta agora, ou você quer fazer outra, ou quer pedir algum complemento, Laís Rodrigues, está aí, está respondida, então vou fazer a pergunta de Gabriel, que é, ele quer, pergunta sobre a questão do espontâneo e do direcionado, poderia falar mais a respeito dessa questão, pergunto porque eu fico com a impressão de que o, o agente ativo parece alvo da ação, mas não criativo, e poderia falar também sobre a individuação do Simondon nas redes, é a pergunta do, é o que Gabriel pede. Sim, ótima pergunta, ótimas perguntas, Gabriel, é, o modo como eu vejo a coisa, por isso que eu gosto da cibernética, é que ela não, é um tipo de paradigma não linear, né, então você não precisa escolher entre espontaneidade e manipulação, justamente ela te permite ver as duas coisas acontecendo, e entender como, e aí a coisa da empatia do antropólogo, né, entender como do ponto de vista dos usuários, dos seguidores do Bolsonaro, eles não estavam sendo manipulados, essa era a experiência deles, e de um certo, né, num certo sentido eles realmente não estavam, eles estavam sendo livres, e eles exerciam essa criatividade de fazer os próprios memes, você via assim, ah, gente, eram afetos bons também que estavam ali, sabe, as pessoas achavam que ia salvar o Brasil, afetos de esperança, né, então a tiazinha ia lá na livraria e filmava o que, né, a cartilha anti-homofobia, que era aquele livrinho do, eu lembro muito desse vídeo, o Parelho Sexual e Companhia, que é aquele livro que o Bolsonaro mostrou como se fosse o kit gay, tava nesse significante vazio do kit gay, né, ela, ah, tá vendo aqui, gente, olha, cartilha existe, não sei, sabe, as pessoas estavam assim, eram parte de alguma coisa que elas achavam que era positiva, né, que era boa pro Brasil, e que ia ser bom, mas enfim, mas por que que, que eu acho, né, que essa dicotomia não funciona muito, porque era um ambiente que foi criado, né, não era aquela manipulação de cima pra baixo, agora você vai, né, era, era uma influência, por isso que a categoria de influência, ela é muito mais, mais útil, né, e a arquitetura da internet hoje, ela é baseada na influência, ela é baseada na influenciabilidade dos sujeitos, tem alguns autores que trabalham isso, né, porque o marketing é isso, né, você quer influenciar, só que influenciar não é controlar, não é mandar, não é comandar no sentido linear, né, de cadeia de comando, então é muito mais sutil, e de fato as pessoas experimentam aquilo como, como espontaneidade e liberdade, né, como uma agência delas, mas é uma agência delas também, porque o que eles faziam era jogar significantes vazios, então, ah, o Brasil, a Esperança, o PT, o patriotismo, só que assim, o que é o Brasil concretamente? Nada, o referente concreto da palavra Brasil, ele pode ser qualquer coisa, né, então, as próprias pessoas completavam aquele significado, isso é a psicologia da gestalt, né, a gente que completa o significado de imagens, de palavras, né, o que o Laclau chama de novo, pegando o social, o significante vazio, né, flutuante, então, por isso que funciona, é uma interação onde, com as pessoas onde elas têm agência para completar esses significados, tanto que algumas hoje não se sentem mais representadas por isso, né, e já saíram, mas não saíram se sentindo enganadas, né, aliás, algumas se saíram se sentindo enganadas, enfim, mas, de todo jeito, como se tivesse sido um grande mal entendido, né, que o Bolsonaro, na verdade, não representa aquilo que elas achavam que eles representavam, então, eu acho totalmente, assim, pouco produtivo você ficar apontando na cara das pessoas e falando, né, ah, você foi burro, você foi, né, porque não se trata disso, elas, grande maioria, tinha melhora das intenções ali, né, então, a gente está, inclusive, regulatoriamente, focando no ambiente, né, nos comportamentos em rede, não nas pessoas, nos conteúdos, e nos, né, e a questão da individuação, é algo que eu tenho visto, é pensado mais recentemente, na época da pesquisa mesmo, eu não vi tanto dessa forma, mas eu tenho achado útil, porque tem alguns autores que trabalham com a questão da arquitetura algorítmica nas redes, que elas trabalham um pouco esse paradoxo do que é o indivíduo na rede hoje, porque ao mesmo tempo ele é individualizado, então você tem um perfil individual para poder conectar as APIs e circular os dados, né, mas é um eu que é extremamente relacional, porque ele, ele, ele existe co-emergindo com outros perfis, né, então você, quando você está online, você é a sua rede, tanto que se você para de mexer ali, você não vai, você some, o seu eu desaparece da rede, então você tem que estar o tempo todo interagindo para existir enquanto, enquanto indivíduo, é quase um paradoxo, né, se você for pensar no individualismo moderno, né, então, tem um, duas autoras que é a Lurie e a Day, eu posso passar a referência para vocês depois, elas têm essa teoria interessante, que é que nesse modelo de arquitetura online, a individuação, ela não se dá no indivíduo, ela se dá na relação do indivíduo com os seus semelhantes, entre aspas, como eles são definidos algoritmicamente, né, então, sei lá, você está no Twitter, né, então, o que aparece para você ali no seu feed, né, parece que é uma coisa dada, mas não é, o algoritmo faz escolhas ali de quem que ele vai te mostrar, quando que ele vai te mostrar, e os algoritmos, eles tendem para isso que chama de homofilia, né, que é igual com igual, similar com similar, que é o princípio do marketing, então, né, se você tem um comportamento X e você é amigo do fulano, né, eu vou te oferecer, eu vou oferecer o mesmo produto, né, que ele gostaria, né, presume essa similaridade de acordo com esses clusters que esses algoritmos fazem, então, a ideia delas é que a individuação, ela não está no indivíduo, no perfil, ela está no cluster algoritmico, no qual aquele perfil é relacionado com outros perfis, de acordo com critérios do algoritmo, então, o Simondon ajuda a entender, porque a individuação do sistema, ela não necessariamente está no eu, de fato, né, como o Bateson diz, né, um cego andando com sua bengala, aonde que a mente dele termina, aonde que ela começa, né, termina na pele, termina na mão, segurando a bengala, termina na ponta da bengala, termina no chão, que tem uma vibração, que está com alguém que passou na rua e que ele sentiu através da bengala, né, então, aonde o sistema se individua, depende do caso específico, não necessariamente ele vai ser na pessoa em si, entende? E na internet é interessante quem está fazendo pesquisa online, às vezes, dependendo do tema, do desenho da pesquisa, tentar pensar onde que esse sistema está se individuando aqui, né, não necessariamente é no perfil individual, é em alguma rede que aquele perfil está, né, está inserido. Ainda tem tempo para mais uma pergunta, Maria da Penha, da Silva, pergunta aqui, estou bem na hora. Devido à pandemia, tenho usado as redes sociais como ferramenta de aproximação, observação e participação junto aos sujeitos que estou estudando, e a minha preocupação é exatamente sobre a espontaneidade, sinto necessidade do contato em off. No meu caso, é mais um comentário de Maria da Penha. Eu queria aproveitar para fazer mais uma pergunta, para você fazer um comentário, que é, no seu texto, você fala que o populismo digital, ele não é somente a transferência de algo que acontecia offline para o ambiente digital. E muitos de nós, tentando fazer agora pesquisa online, ficam com essa questão na cabeça de que é o que de diferente esse ambiente proporciona e o que de diferente ele tem do que eu estava fazendo antes. Uma das coisas que você indica é a fractalização. Eu fiquei pensando no... Quando o Gertz fala de poder na política lá em centro reis e carisma, que quanto mais você está perto do centro, haveria mais incidência de carisma e de poder. O ambiente digital teria multiplicado, quebrado, fractalizado essa incidência de poder e como se não existisse mais centro, ao que me parece. esse novo ambiente conseguiu distribuir o carisma com a mesma incidência ou essa sensação da mesma incidência para cada celular na mão das pessoas. Você acha que essa fractalização é algo que pode ser generalizado ou transferido para outras de nossas pesquisas, não necessariamente com a política ou o populismo digital? Ah, tá. Outro tipo de fenômeno, né? É, eu acho que tem uma coisa interessante você falar do Goethe, você está falando do Negara? Essa questão do carisma e do centro? Isso, isso. O centro tem aquele texto específico dele e do teatro de Bali também do Negara. Ah, sim. Não, é interessante porque eu nunca tinha pensado em reler o Goethe nessa chave, eu relio outros, mas eu acho que a antropologia clássica ajuda demais, gente, não sei porquê, eu acho que é porque assim, essa coisa da estrutura da modernidade está fragilizada, eu acho que começam a aparecer outros padrões de socialidade, de pertencimento, gente, a coisa da segmentalidade nua, sabe? Várias coisas assim e o Goethe realmente interessante, porque isso bate com a questão da influência de novo, porque o influencer, justamente, ele é alguém, seja o Bolsonaro, seja qualquer outro influencer, né? Ele é um centro de carisma, realmente, e a eficácia dele como influencer está baseada no carisma, né? Aí eu fico pensando assim naquelas teorias melanésias da pessoa, né? Que tem um pouco aqui sobre o, um pouco aqui da etnologia emeríndia aqui também, né? Que é a coisa dos big man, né? A coisa da fama no Kula, né? Isso lembra um pouco a coisa dos influencers, porque o que é um influencer? É alguém famoso, né? É uma pessoa que tem várias pessoas nele, né? É igual o chefe que está lá no Kula e que está, então, a, a, e essa arquitetura em rede, né? É muito interessante, porque é exatamente isso, é uma pessoa que ela só é aquela pessoa grande porque ela tem todos aqueles seguidores ali. Então, é uma relação vertical? Sim, mas não totalmente, é vertical em rede, né? Porque essa pessoa é extremamente dependente dos seguidores dela também para existir. e as técnicas de influência digital, porque isso virou um mercado, né? Tem toda uma ciência da influência digital que as pessoas fazem curso e tal. E uma das coisas que você tem que estar fazendo é o tempo todo alimentando, né? Essa base de fãs e fazendo crowdsourcing, inclusive, pegando ideias e, 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 e ter curtindo aquilo. E o Bolsonaro fez muito isso também, o Modi fez muito isso, você começa a ler os estudos sobre esses outros populistas, eles fazem, e aí o que acontece? Você vai confundindo as fronteiras entre, né, o influenciador e o influenciado. Quem está influenciando quem? Ao mesmo tempo mantendo uma, uma, uma diferença ali que, né, mas é uma perspectiva, é uma arquitetura bem mais fractal, né, fractalizada nesse sentido. Então, eu acho que depende muito do, do desenho de pesquisa de cada um, né? Vocês vão estar lidando, por exemplo, com, então, pensar, por exemplo, no campo de vocês tem figuras influentes nesse sentido da influência digital, ou seja, pessoas que organizam aquela rede mais que outros? Pode ser que sim, pode ser que não. No caso, por exemplo, de grupos fechados, grupos de Facebook ou esses fóruns, talvez você possa ter algumas pessoas que se destacam ali, mas talvez a organização, ou digamos assim, a individuação está mais no plano ali da estrutura fechada mesmo daquele grupo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que isso também varia com o tipo de pesquisa. E o comentário sobre a espontaneidade dos interlocutores, né? Interessante, eu acho que foi a Adriana que falou um pouco sobre isso, ou a Tânia, que falou, ah, mas como que num campo offline também você vai ter certeza que o nativo não está te enrolando, né? Não está sendo totalmente espontâneo. Inclusive, dizem que lá em Samoa deram um baile na Margaret Mead, né? Toda aquela polêmica lá sobre se os informantes adolescentes dela falaram a verdade para ela ou não. Mas, de novo, a gente está trabalhando com uma dicotomia muito, talvez, rígida demais entre espontaneidade, mentira e verdade, enfim. Agora, é claro que num interface offline, você pensando um pouco no Goffman, né? Nessas abordagens mais do interacionismo linguístico, você realmente tem menos elementos, né? Você tem menos sinais para estar avaliando ou para ter uma avaliação compartilhada ali sobre as intenções da pessoa, sobre... Por isso que tem tanto mal entendido online, né? Você escreve uma coisa querendo dizer outra coisa, a pessoa já acha que você está o oposto da sua intenção, porque você só tem o texto, né? Ou só tem a foto e você não é uma interação face a face, não é uma interação como é que se fala? Sincrônica, né? Você escreve, depois talvez você só vai ler, né? E outra coisa, você não tem todo aquele aparato do visual, né? Dos emoticons, eles tentam repôs de certa forma, mas, enfim, é muito propenso a mal entendido, mas isso tem a ver com a característica da interface mesmo, né? E eu acho que a gente leu o Goffman que escreveu para um contexto não digital e pensar isso no contexto digital, a gente vê como que essa diferença de estrutura do offline, ela gera mais mal entendidos. E essa questão da espontaneidade, autenticidade do online, ela é do próprio campo, né? Tanto que, assim, os populistas digitais ou a política digitalizada hoje, quando ela quer atacar alguém, ela vai atacar o quê? A autenticidade daquela pessoa. A Greta Thunberg, que são os adultos que escrevem o discurso dela. Ah, não, Jorge Soros que está financiando ela, ela é nota de Jorge Soros. Ou seja, para atacar um político hoje, você tem que atacar a autenticidade dele. E a mesma coisa com influenciadores, né? Tem muita guerrinha de influenciador. Esse mundo do marketing digital, ele é bem feroz, assim. E quando você quer atacar um influenciador, você vai dizer o quê? Ah, que ele compra bot, né? Que ele paga seguidor. Que ele está, de novo, sempre tocando a autenticidade. Então, nessa questão que você colocou, esqueci o nome, foi a... É interessante a gente pensar isso para a antropologia, mas dentro de um universo mais amplo de interações digitais, aonde essa questão da autenticidade é absolutamente central. Ele é um critério para tudo, para a política, para o marketing digital, para interações, sociabilidade normal, né? Online, né? Aí a gente pensa, bom, por que que isso é tão importante? Eu tenho até umas ideias sobre isso, mas aí acho que já é outra conversa, que é uma coisa mais da filosofia, da metafísica, porque que quando as mediações se desorganizam, essa questão da autenticidade, ela vem... Mas ela foi absolutamente central para o Bolsonaro ganhar. Ele ganhou por isso, porque ele foi visto como candidato autêntico. o que realmente representa a nação, os interesses da nação e o que realmente representa Deus, até, né? A vontade de Deus, aquele slogan dele é isso, aquele alinhamento, né? Deus acima de tudo, Brasil, o líder e o povo embaixo, né? Essa é a autenticidade da coisa do populista, né? Do romantismo, essa vontade de reintegrar, né? Essa vontade de integridade, ela está muito forte hoje, né? E eu acho que isso tem a ver com essa desorganização das mediações. Pelo menos se a gente pensar em momentos anteriores, né? A Hannah Arendt, de lá nos anos 30, a própria reforma protestante, né? Que foi uma grande desorganização também causada por uma mídia revolucionária, como a prensa tipográfica, enfim. Mas aí já é... Não é talvez tão útil para a etnografia, mas especulações, né? Acho que é importante sublinhar este ponto, né? Gostei deste insight, que estamos trabalhando com estruturas, infraestruturas específicas, né? Mas é fundamental também mobilizar a literatura etnográfica mais clássica. Acho que este ponto é banal, mas acho que vale a pena remarcar, né? Porque, por exemplo, do Geertz é muito bom, né? Como podemos reler aquela situação através de novas reflexões epistemológicas que estamos colocando, né? Então, mais uma vez, esta dicotomia offline, online, literatura sobre o ciberespaço, literatura sobre a etnografia clássica, vai se um pouco dissolvendo, né? Cada um, cada espaço mantém uma especificidade, mas é bom manter o diálogo, né? Achei importante sublinhar este ponto. Claro, Alex, valeu. Deixa só, para a Letícia comentar o que você falou, eu vou já fazer a última pergunta que tem aqui, e aí depois eu passo para a Letícia e aí a gente encerra. A partir dessa experiência da eleição de Bolsonaro e todos os controles criados pelas redes sociais, como você acha que vai ser a influência digital da campanha eleitoral deste ano, estando nós cada vez mais conectados por conta da pandemia? Essa questão, ela está aparecendo, eu acho que vai ter muita gente, assim, fazendo essas etnografias, Essas pesquisas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas, assim, vai ter elementos disso, com certeza, né? os candidatos agindo como influenciadores de uma forma ou de outra, mas eu acho que no nível de intensidade, o populismo, no sentido mais puro que o Bolsonaro, vai ser muito difícil, até porque as eleições não majoritárias, né? Bom, tem para o prefeito, mas não é, são muito diferentes, né? Essas eleições, do que as eleições grandes para o presidente, né? Mas, de modo geral, eu acho que algumas dessas dinâmicas, que são dinâmicas de internet de modo mais amplo, vão estar, certamente, participando do processo político, porque uma das coisas que a digitalização faz, eu acho que tem alguns autores que trabalham, é essa questão do colapso de contexto, né? Porque você vai colapsando diferenças entre esferas ou entre binarismos que sustentavam, né? A esfera pública, o sistema de peritos, tudo aquilo, e que não fazem tanto sentido mais hoje, né? A própria divisão entre público-privado, influenciador-influenciado, separação entre política, entretenimento, economia, né? Religião, isso tudo está ficando meio obsoleto trabalhar com essa divisão tão categórica entre categorias, né? Então, acho que a eleição desse ano vai ser um teste importante para ferir, né? A... se de fato a política está mudando, né? O processo eleitoral está mudando de modo tão profundo como foi no caso da eleição de 2018, ou se é algo que tem uma incidência maior em eleições majoritárias, né? Que são todos esses casos do Trump, do Bolsonaro, do Modi, está tudo nesse nível mais da nação, do... né? quando tem muita coisa em jogo e talvez na política mais local isso seja um pouco mais corriqueiro, né? Você vai ter padrões de... de... de interação online, mas não necessariamente esses, né? Talvez a coisa dos linchamentos de caráter, sabe? Umas coisas assim que são absolutamente os tribunais de internet, coisas desse tipo provavelmente vão estar existindo, né? tentativas de difamação moral do... do... do seu competidor, coisas assim. E essas pequenas operações de influência que se passam por espontâneas provavelmente vão acontecer. Mas eu acho que talvez menos, não sei, vamos ver. A gente pode voltar a conversar no que vem pra ver. Mas eu acho que vão estar saindo umas pesquisas interessantes aí com base com base na experiência dessas eleições. gente, então é isso, né? A gente fica por aqui. Alex, você quer falar alguma coisa mais? Não, eu... acho que já tivemos um bom tempo, né? De webinar. Vamos tentar sempre de manter um limite sustentável para também os corpos e as nossas mentes, né? De tempo. Então, eu acho que podemos encerrar. Eu te agradeço novamente, Letícia. Agradeço muito a professora Letícia, a todos os participantes, todas as participantes. Como você falou? Desculpa. Você pode falar. Tá bom. É porque quando meu telefone toca o 3G, pausa, aí eu não ouvi vocês, mas vocês já estão encerrando, né? Isso, a gente está te agradecendo. Está todo mundo te agradecendo. Eu te agradeço. Obrigada, gente. Força aí. Vai todo mundo fazer etnografia online. Sem problemas. Não precisa de ritual de iniciação, é só entrar e fazer.